E aí, quanto tempo um feedback leva para dar resultado? Quando me perguntam isso, a minha resposta é 24 horas. Mas, Ana, 24 horas para a pessoa mudar comportamento, resolver o problema? Não, 24 horas é o tempo que a pessoa tem que expressar alguma reação àquele feedback. Mas, 24 horas depois, a pessoa veio incomodada a te perguntar, a te pedir mais detalhes. Ou, 24 horas depois, teve alguma mudançazinha pequena no comportamento da pessoa. Ou, ela veio, ficou braba com você e você está percebendo aquilo. Não importa, alguma reação precisa acontecer entre a hora que você deu, a noite que passou e o dia seguinte. Senão, aquele feedback não entrou na pessoa. Ela não absorveu aquilo que você tinha para dizer para ela. Se isso acontecer, volte no tema, converse com a pessoa, chame junto e diga, Puxa vida, ontem a gente conversou sobre esse tema, eu queria saber de você o que você entendeu. E se ele entendeu exatamente aquilo que você tinha, a mensagem que você queria passar para ele, perfeito. Caso não tenha entendido, recoloque o tema e deixe o máximo claro possível. Em geral, vou dizer para vocês, 24 horas são mais do que suficientes para uma primeira reação, para começar esse processo de mudança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho